Liquida Fácil Pernambucanas. O Liquida Fácil está no fim. Vá correndo a aproveitar as ofertas. Toalha de banho Royal Santista de doze e noventa e nove por sete e noventa e nove. Capa para sofá dois e três lugares de quarenta e nove e noventa e nove por vinte e nove e noventa e nove. Cobertor casal duplo Anik de cinquenta e nove e noventa e nove por trinta e nove e noventa e nove. Liquida Fácil Pernambucanas. Dia vinte de julho é o dia do amigo. Dia de lembrar da infância pelas horas em que brincaram e brigaram juntos. Lembrar da escola, da faculdade, enfim. É o dia de você lembrar de quem sempre está do seu lado. Seja para sorrir ou para chorar. Lembre dessas pessoas que ocupam um lugar especial em seu coração. A Floricultura Alion dispõe de toda a linha de arranjos florais. Oportunidade de negócio. Assine vídeo. Está fazendo uma liquidação sensacional. Filmes de todos os gêneros. Prateleiras.